Serão todos mais sacanas, mais uns 10 de putaria Nem que sejam bobaginha A solidão é uma bosta, mas eu sonho com alegria Tu me manda figurinha Eu te desejo Me faz falta um contato, nessa vida em quarentena Que delícia que seria Te mamar Quando chega no meu zap, seu sticker me comove E o meu corpo se resolve Vamos meter com força Vamos dormir fofinho 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 Serão todas mais sacanas Mais uns 10 de pontaria Nem que sejam bobaginhas Troca e estica comigo A solidão é uma bosta Mas eu sonho com alegria Tu me manda figurinha Eu te desejo Me faz falta um contato Nessa vida em quarentena Que delícia que seria Te malar Quando chega no meu zap Seu sticker me comove E o meu corpo se resolve Vamos meter com força Vamos dormir fofinho 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 Faz um desviado Que loucura Que loucura Manda um sticker pra mim A figurinha Nossa Sabe Você ligado o grupo da família A figurinha de Nossa Senhora Olha Vamos meter com força Vamos meter com força Vamos meter com força Vamos dormir fofinho Vamos dormir fofinho Vamos meter com força Vamos dormir fofinho Vamos bater com força Vamos dormir fofinho